Quais foram os principais acontecimentos da semana? O que você precisa saber, você confere agora no Boletim da Jota. O governador João Doria anunciou que São Paulo receberá 5 milhões de doses da vacina chinesa para a Covid-19 já no próximo mês, em outubro. A expectativa é que 46 milhões de doses cheguem até o fim do ano. Doria ainda afirmou que a vacinação deve começar em janeiro de 2021. E que, até fevereiro, toda a população do estado estará imunizada. A volta às aulas do estado de São Paulo foi mantida para o dia 7 de outubro. O governo estabeleceu a previsão para toda a rede de ensino, do infantil ao superior, em escolas públicas e privadas. E isso desde que haja liberação por parte das prefeituras. A exceção fica para a rede estadual, em que os alunos do Fundamental só retornam em novembro. Também está próximo o retorno do público para os jogos do futebol brasileiro. O governo federal aprovou um estudo da CBF que propõe a presença de 30% da torcida nos estados. A condição é que cada estado e município realize os protocolos de segurança e as devidas medidas sanitárias para receber o público. Os refugiados que chegam ao Brasil podem ter uma contribuição importante para o desenvolvimento do país. É isso que aponta uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília. Os pesquisadores analisaram o perfil de alguns imigrantes e refugiados venezuelanos que abriram os próprios negócios aqui em terras brasileiras. A cidade de Boa Vista, capital de Roraima, é a que concentra o maior número de venezuelanos no país. E agora vamos às notícias internacionais. Após a morte do magistrado Ruth Bader Ginsburg, o presidente dos Estados Unidos, dono do Trump, disse que indicará uma mulher para ocupar a Suprema Corte do país. Esse anúncio representava o significativo para as eleições que acontecerão em novembro. Trump mudou sua postura, que foi de tristônio, ao pedido no Twitter para os republicanos do Senado. O presidente pede para que se inicie o processo de substituição da magistrada progressista por um magistrado conservador. A Corte Suprema de Justiça da Colômbia, principal instância de justiça comum no país, recriminou nesta terça-feira o governo de Ivanduque por estigmatizar os protestos sociais. Também foi recomendado ao governo que peça desculpas através de seu ministro da Defesa pelos excessos cometidos em 2019 nas manifestações públicas. Mas, nesta quarta, o governo informou que pedirá uma revisão da decisão. A NASA traçou seu plano para retornar à Lua em 2024. A missão deve contar com a primeira visita de uma mulher à superfície lunar. O plano equivale a mais de 150 milhões de reais e o cronograma da agência depende do Congresso liberar um valor de 17 bilhões de reais para a construção do sistema de aterrissagem. Em julho de 2019, o administrador da NASA, Jim Burdison, disse à CNN que a primeira mulher astronauta a andar na Lua em 2024 seria alguém atualmente no corpo de astronautas e já tenha voado e estado na Estação Espacial Internacional. Quer saber mais? Confira os links nos comentários e não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. E até semana que vem com mais um Boletim da Jota. Legenda Adriana Zanotto